Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom sábado para vocês, fico muito feliz de ter esse espaço privilegiado aqui de conversar com vocês e a grande questão de hoje é a seguinte, o Bolsonaro falou uma expressão, uma frase, ele fez um comentário meio misterioso, meio cifrado, que na verdade está escondendo uma bala de prata fatal contra a corrupção e contra a esquerda, tá bom pessoal? Deixa eu dizer para vocês aí, antes de eu entrar no assunto, quero dizer para vocês que a revista Kelly, Caçador Gigante, que é desse pôster aqui, a história em quadrinho que eu escrevi, que o meu amigo Diogo Geraldo ilustrou, ela já voltou a estar disponível, já chegou a segunda remessa e você pode adquirir clicando aqui embaixo, tá bom? Se quiser aproveitar, já se torna membro do canal Daniel Lopes também, clicando aqui embaixo, seja membro. Pessoal, dessa frase misteriosa de Jair Bolsonaro, a pergunta que não quer calar é a seguinte, Sérgio Moro é ou não é evangélico? Sabe por quê? Bolsonaro fez um discurso num evento da Assembleia de Deus, ele disse o seguinte, o STF, eu vou ler literalmente o que ele falou, tá? O STF agora está discutindo se homofobia pode ser tipificada como racismo. Desculpe o Supremo, a quem respeita e jamais atacaria, mas o Estado, isso é o Estado, mas eles estão legislando, perdão, mas estão legislando, ou seja, o STF está legislando. O Estado é laico, mas eu sou cristão. Plagiando a ministra Damares, eu também sou terrivelmente cristão. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, pergunto, existe algum entre os 11 ministros do Supremo evangélico ou cristão assumido? Não me venha a imprensa dizer que quero misturar justiça com religião. Todos nós temos uma religião ou não temos e tem que respeitar o outro. Ele continuou dizendo o seguinte, ele falou assim, será que não está na hora de termos um ministro do Supremo Federal evangélico? Aí pessoal, quando ele falou isso, a patrulha ideológica já entrou em pânico, todo mundo ficou revoltado, mas como é que o Bolsonaro fala isso? Está misturando religião com política, com a justiça, isso não tem nada a ver. Esse argumento não tem fundamento. O Brasil tem 40 milhões de evangélicos e esses 40 milhões de evangélicos têm todo o direito de ter deputados evangélicos, senadores evangélicos, prefeitos evangélicos, deputados estaduais evangélicos, vereadores evangélicos e também, por que não, ministros do Supremo Tribunal Federal evangélicos. Até nós entendemos, não tem nenhum evangélico lá. Pode ter cristão, pode ter católico, mas evangélico não tem nenhum. Então é extremamente legítimo ter evangélico lá, tendo em vista que é uma boa parcela da população brasileira. E aí a gente volta à primeira pergunta, né? Bolsonaro estava se referindo a Sérgio Moro? Sérgio Moro é evangélico? Existia um boato um tempo atrás, circulou muito em 2016 um boato, que o Sérgio Moro era evangélico, seja da Igreja Batista ou Presbiteriana. Diziam até que ele era membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Mas, no dia 8 de março de 2016, a Primeira Igreja Batista de Curitiba publicou uma nota de esclarecimento no Facebook. Tudo que eu vou falar, vou deixar o link aqui embaixo. A PIB, né? De como é conhecida a Primeira Igreja Batista, PIB de Curitiba, ela fez essa nota de esclarecimento no Facebook, dizendo que nem Moro, nem o Deltan Dallagnon eram membros da Igreja, tá? Segundo uma matéria também do site Gospel Prime, a mãe de Sérgio Moro afirmou que o seu filho Sérgio Moro é católico praticante, tá? Então, a gente se pergunta a quem Bolsonaro estava se referindo, então? Muitos dizem que Bolsonaro estava se referindo ao juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, tá? O Marcelo Bretas, ele se tornou próximo de Bolsonaro, ele chegou a ser convidado para um coquetel que o presidente realizou e também o Marcelo Bretas tem se manifestado e se manifestou durante as eleições também, muitas vezes, diversas vezes, favoravelmente em apoio a Bolsonaro. Alguns acreditam também que Bolsonaro pode ter se referido ao desembargador João Pedro Gebran Neto do TRF-4 de Porto Alegre, que fez a segunda, a condenação de Lula na segunda instância, que, segundo consta, também seria evangélico, tá? Agora, o pessoal da oposição, da esquerdinha caviar, os jornalistas histéricos, psicopáticos que sofrem de síndrome de Estocolmo diante da verdade, eles já estão dizendo que Bolsonaro viu que o Moro perdeu o COAF e que o pacote anticrime corre o risco de não ser aprovado, então Bolsonaro estaria descartando o Moro, ou seja, abandonando o Moro. E o pessoal está dizendo assim, ah, depois de perder o COAF, Moro ainda vai perder o STF, tá dizendo a galerinha aí, aquela galerinha, a gente boa que torce sempre contra e quer ver o Brasil entrar no buraco, tá? Agora, não é nada disso, o grande segredo, esses jornalistas idiotinhas mal sabem que o plano de Moro nunca foi ser indicado para a primeira vaga do Supremo Tribunal Federal, é uma opinião que o Cláudio Dantas trouxe, e eu estou reportando aqui todos os links, mais uma vez, vão estar aqui embaixo, hoje tem links abertos, tem uma lista imensa de links lá, dá para você estudar muito ali. Esses jornalistas que fazem papel de imbecis e de sonsos, não sabem que Bolsonaro pode nomear de dois a cinco ministros ao STF, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então o grande segredo aqui é o seguinte, Bolsonaro com essa frase dele, ele está mostrando que ele tem de duas a cinco balas de prato para destruir com a corrupção no Brasil e para destruir com todo o movimento de aparelhamento do Estado brasileiro que a esquerda fez durante 50, 60 anos no Brasil, tá? Então, pessoal, existe um cenário até mais exótico que o Bolsonaro poderia nomear até 11 ministros para o STF, mas esse cenário é um pouquinho mais exótico que eu vou falar no final. Deixa eu explicar, tá? Esses jornalistas são tão nojentos que eles partem do princípio que os ministros do STF, eles são obrigados a se aposentar quando completarem 75 anos, que é o limite máximo. Parece que na mente deles, o jornalista não pode se aposentar antes, tá? E aí eu quero dizer para vocês que, no mínimo, o Bolsonaro vai ter duas vagas para nomear para o STF, sabe por quê? No dia 1º de novembro de 2020, ou seja, ano que vem, daqui a mais ou menos um ano, o decano Celso de Mello vai completar 75 anos no dia 1º de novembro de 2020 e pela lei ele vai ter que se aposentar, tá? Agora, entre nós aqui, vai gostar de trabalhar assim lá na China, né? Os caras vão até a última gota, o último talo ali com 75 anos. Pô, não tem um dominó para jogar lá? Pelo amor de Deus. Agora, o STF, você precisa prestar atenção nisso, é uma peça-chave que julga políticos e partidos em denúncias de corrupção, ou seja, o pessoal de Brasília sempre ficou muito atento a quem vai ser nomeado. Existe uma influência muito grande para quem vai ser nomeado ali, porque quem estiver no STF pode liberar ou condenar pessoas de grande importância, tá? Isso muito mais intenso depois de que políticos poderosos e até ex-presidentes foram para a cadeia, tá certo? Em 2013, a Dilma teve a oportunidade de escolher um ministro e ela escolheu o Luiz Roberto Barroso. Já em 2015, ela teve a sua segunda oportunidade e ela escolheu o Edson Fachin. Só que aí, o que aconteceu? A oposição ficou em pânico, porque podia acontecer de a ex-presidente Dilma conseguir nomear mais cinco ministros para o STF. E aí, para evitar que Dilma escolhesse mais esses cinco nomes, a oposição votou às pressas a chamada PEC da Bengala em 2015. Essa PEC da Bengala, ela aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória dos ministros. E aí, o que aconteceu? Em 2017, com a trágica morte de Teoria Zavascki naquele acidente aéreo, acidente, né? Acidente aéreo, o ex-presidente Michel Temer teve a oportunidade de nomear uma pessoa para o Supremo. Ele nomeou o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, tá? E aí, pessoal, o que está em jogo aí? No dia 1º de novembro de 2020, ainda no governo Bolsonaro, o decano Celso de Mello se aposenta, porque ele completa no dia 1º de novembro de 2020 75 anos. Lembrando que ele é das antigas, porque ele foi indicado por José Sarney em 1989, tá? Eu estava jogando bolinha de gude ainda. Então, Bolsonaro vai ter o 1º nome para indicar e o 2º, esse 1º nome, né? Na verdade, o 1º nome, em 1º de novembro de 2020, é o 1º nome que o Bolsonaro vai ter para indicar. E o Bolsonaro já disse inúmeras vezes que a 1ª vaga é de Sérgio Moro. Só que aí, agora, ele falou que ele quer nomear, ele está perguntando, não chegou a hora de ter um evangélico no STF? Então, aí a gente fica se perguntando, ele vai nomear o Moro ou não vai? Essa é a vontade de Bolsonaro que ele expressou, né? Colocar o Sérgio Moro na primeira oportunidade. Mas, segundo alguns, essa não é a vontade de Moro. Moro não queria a 1ª vaga. E foi o Cláudio Dantas que trouxe essa reflexão. Segundo ele, o plano de Moro Moro nunca foi ser indicado para a 1ª vaga no STF. Ele preferiria a 2ª, de maneira que ele pudesse concluir o seu trabalho no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E aí, pessoal, o que acontece? Segundo o Cláudio Dantas, se o Bolsonaro nomear o Marcelo Bretas, que é evangélico para a 1ª vaga, Sérgio Moro não ia ficar triste, não ia desaprovar. Por quê? No dia 12 de julho de 2021, o ministro Marco Aurélio Mello também vai completar 75 anos e vai ser obrigado a se aposentar. Então, 1º de novembro de 2020 é o Celso de Mello, que é o decano. E aí a gente não sabe se entra o Bretas ou o Moro. Mas aí, no dia 12 de julho de 2021, é o Marco Aurélio Mello que se aposenta, tá? E aí, o Moro teria que esperar apenas 8 meses, né? Do intervalo de 1º de novembro de 2020 até 12 de julho de 2021. Será que o Senado... É, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, será que o Moro vai querer esperar esses 8 meses? E será que o Senado vai aprovar? Porque quem aprova esses nomes é o Senado. Essa, então, seria a segunda vaga de Bolsonaro que ele poderia indicar. A primeira, o decano Celso de Mello em 2020. A segunda, Marco Aurélio Mello em 2021. Porém, tem um detalhe aí. A ministra Carmelucci já afirmou algumas vezes que ela não pretende se aposentar com 75 anos. Ela pretende se aposentar um pouco antes. A Carmelucci só completaria 75 anos do dia 19 de abril de 2029, tá? Mas ela deve sair antes, talvez, como ela tem afirmado algumas vezes aí. Se ela sair até 2022, seria a terceira vaga que Bolsonaro poderia indicar. Porém, tem mais um outro detalhe. Do presidente Fernando Henrique até hoje, todos os presidentes foram eleitos. Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma. Então, desde Fernando Henrique até hoje, todos os ex-presidentes foram reeleitos. Bolsonaro já falou algumas vezes que ele não quer saber de reeleição, mas caso ele siga esse padrão, ele vai ter mais ainda dois nomes nomes para indicar, ou seja, de quatro a cinco nomes. Ricardo Lewandowski, ele vai completar 75 anos no dia 11 de maio de 2023 e a ministra Rosa Weber completa 75 anos no dia 2 de outubro de 2026. Então, Bolsonaro teria, no mínimo, mais dois nomes para indicar o que completaria quatro ou cinco, caso a Carmelucci também se aposente, tá? Mas tem um detalhe. Bolsonaro já falou um tempo atrás que ele gostaria de aumentar o número de ministros do STF de 11 para 22. Ele queria dobrar o número. Se ele fizesse assim, ele garantiria a maioria absoluta de ministros indicados por ele. Só que essa opção, em vez de 11 ministros, essa opção tem dois grandes obstáculos. Primeiro, ele seria obrigado a fazer uma emenda constitucional para conseguir fazer isso. E, além disso, se ele colocasse mais 11 ministros, ele ia aumentar em muito os gastos públicos, tá certo? Só que aí, pessoal, a gente está vendo um cenário aqui que o Bolsonaro pode nomear de 5 a 11 ministros, tá? Ou de 2 a 5, dependendo do cenário. Mas existe um cenário que ele não vai nomear ninguém também, sabe por quê? Assim como fizeram a PEC da Bengala para impedir que Dilma nomeasse mais 5 ministros, mudando de 75 para 80, de 70 para 75 anos o limite, né, para aposentadoria compulsória, existe agora uma PEC da Super Bengala. E é a maneira que o Centrão encontrou para impedir que Bolsonaro indique ministros ao STF durante o seu mandato. Ou seja, qual seria a medida? Ampliar a idade máxima de 75 para 80. É a PEC da Super Bengala. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso, tá, pessoal? Tem assuntos muito importantes que eu gostaria de falar com vocês, mas esse é de extrema importância. Nós não podemos impedir essa PEC da Super Bengala, não podemos aprovar, deixar que essa PEC da Super Bengala seja aprovada. Fiquem muito atentos a isso, porque essa é a única maneira da gente impedir o ativismo judicial que a gente tem visto aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Segunda-feira vence aquela MP 871, que é a MP contra a fraude no INSS. É muito importante a gente pressionar durante o final de semana, hoje, sábado e amanhã, domingo, pressionar o Congresso para que eles votem essa medida, que o Senado vote, tá? Precisamos convocar o Senado a votar a MP 871, que só no primeiro ano vai dar uma economia de 10 bilhões de reais para o governo, para o Tesouro Público, para o país, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos com essa PEC da Super Bengala, que pode impedir o Bolsonaro de nomear qualquer nome para o STF. E fiquem muito atentos também à MP 871. Vamos cobrar a hashtag MP 871 aprovada pelo Senado, ou você inventa uma hashtag melhor, mas isso é urgente, tá? Como eu sempre tenho dito aqui, eu não posso fazer tudo. Eu pesquiso, fico o dia inteiro pesquisando, traduzindo as informações complexas de uma forma mais clara para vocês e tentando mostrar o que a mídia não mostra, tentando mostrar o outro lado da notícia, mas eu quero dizer para vocês, divulguem essa informação, tá? Contra a PEC da Super Bengala, porque o Bolsonaro vai poder nomear talvez até 3 ministros no primeiro mandato e mais 2 no segundo, caso tenha, mas no mínimo 3. Então, nós precisamos fazer uma hashtag contra a PEC da Super Bengala e uma hashtag a favor da MP 871 do INSS. Duas coisas urgentes, tá? A 871, mais urgente ainda, porque ela vence na segunda-feira e o Senado tem que aprovar isso na segunda. Tá bom, galera? Forte abraço, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Hoje nós nos vemos duas vezes. Primeiro, 5h30 da tarde, na live da tarde, e às 20h, às 8h, eu vou liberar uma entrevista exclusiva que eu fiz com o cineasta Josias Teófilo, que foi o diretor do documentário O Jardim das Aflições, sobre a vida e obra do professor Olavo de Carvalho. Tá bom, galera? Fiquem atentos aí. Eu vou estar ao vivo com vocês, às 8h também, no chat, conversando com vocês sobre a entrevista com Josias, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pelo apoio. E vamos lá, porque o trabalho não para. Eu não paro aqui e o trabalho não pode parar, porque o Brasil precisa muito da nossa atuação para poder sair desse buraco, tá bom? Um abraço, galera. Bom final de semana. Valeu.